E hoje, hoje, irmãozinhos espíritos, nós estamos aqui para ver este evento ao vivo, tá, vai acontecer. Não é um evento, é tipo um trailer de um filme que está para lançar, é porque... Pudu, ei, ei, não se esqueçam de deixar aquele likecito e subscrever o canal, tá bem? Ui, puto, isto vai ser muito bom, vai, acelera, espera aí, agora está melhor. Ah, distância sem entender. A mutação começa em, ok, vai, está a faltar pouco tempo. Quem quiser entrar agora é correr, mas após a viagem, após a viagem, após a viagem por o quê? Vem para o... para o forno, não é mesmo? Vem para o forno. E aí venho aqui a aparecer o vídeo aqui, já parece. Podem entrar aqui ao... onde vai? Tenho muitos... Pítica na música, vai, 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 vai. Pítica na música, vai, 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 vai. Olha o Misas a fazer magia. Ohhhhhhh e eu já estou indo lá do evento ao vivo lá do... Como já sabemos, a dança de default. Que gráfico é este? O ouro vai ser, o que é que vai acontecer? Neverá? Será que vai haver neve? Ai, tem alguém na le... A pessoa que estiver na le... Já deixei o like, deixei o like. Que fortalece aqui muito bem. Ok, malta, falta pouco tempo. Ai, espera aí. Ou alguém já vai aparecer no vídeo. Ai, o gajo chegou bem na hora. O Miguel, espera aí. Oh Miguel, entrem rápido. Anda a correr. Venha a correr, venho disparado para aqui. Está a faltar 50 segundos. Ih, o meu Miguel. Vieres bem rápido, faltam 30 segundos. Se quiseres aparecer. Mas se tu estiveres longe, espera aí. Não há carros aqui perto. E acho que se eu for a pé vai demorar. Vai começar. Oh shit. Deixa-me pentear um cabelo. Tenho para... Vá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Começou. Oh shit. Oh, Gonçalves, onde é que tu estás? Você está no cinema? Espera aí O que está no cinema? Onde está o cinema? Todo mundo está muito animado por este filme E acho que agora, já que tudo está acontecendo no mundo É mais importante que nunca Que ainda possamos se juntar, seja em virtude Para um momento como esse Como é o filme? Antes de começar a ter o trailer Eu tenho um especial guest para apresentar Por favor, a star de Tenet John David Washington John, welcome to the party Ooooooo, ooooh Ooooooooh 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 Ooooooh 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 Oh my god I'm overwhelmed with joy And humbled to be a part of this great community Beautiful people So thank you for having me, everybody Thank you guys Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL, ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the sport as far as the game is concerned. And it just gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that. I know, I saw your PlayStation controller. It looks like the thumbstick you wore out on. That's right. And it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Oh, my God. All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet. And, I mean, everyone is so excited about this. I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I mean, I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Okay. Well, we've all been wanting to see more of it. And without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! I'm so excited. Ui, vai aqui em sala. É o Mohamed. E tu. E o Luis. E o Luiz. It'll open the right door. Some of the wrong ones, too. Damn! Use it carefully. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the red face. As I understand it, we're trying to present World War III. I'm not saying I'm against you. Something worse. Something worse. I gather you have an insert. Insert. Lush. No. Light spring in. You really want to know? He can communicate with the future. Is that trouble? Can't kill. No. No. Inversion. Inversion. Name it and pull the trigger. Name it and pull the trigger. Name it and pull the trigger. Do that. Shoot. 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 He'll catch me. He'll catch me. Whoa. What I've seen too much. My world's trying to keep up. Duty transcends National Square. It's about survival. Seize. Bold. Hold up, I thought you were going to see nuts. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. A piscina morta, quem é que não conhece, o que roubou o iate ao nosso amigo Ricardo. Quem não fala é Luiz, sejam bem-vindos mais aos vídeos. Ele jogou, ele jogou ontem, ontem ele jogou. A sério, para mim está a dizer que ele só jogou ontem ontem. Ele jogou, para mim não aparece, aparece online, olha, offline. O Migas Gadanho, teve online há uma hora. A conta antiga do Miguel, espera aí. Como é que a conta do Miguel, teve online, se ele perdeu? Esta é a conta Migadanho. Não, a outra antiga que tinhas a árvore. Não, Alunzal, tu estás a brincar, para mim dá para ser offline, simplesmente. O que acontece? O que acontece? Não, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu não queria encher! Espera! Já está a preencher, mas de boa! O que acontece? O que acontece? O que acontece? Ok! Oh Gonçalo, sem falar nas roupas de diário, o salvo não me dá uma pena por causa disso. Não ouvi nada, a tua voz bem do nada travou e voltou. Desculpem, mas é que tipo, salvo mundo, as compensas diárias por semana, normalmente ganhas 150, tipo 300 V-Bucks. E de vez em quando recebo os 800, que é o que eu vou receber para a semana. Eu vou comprar o passo, dá-lhe boa a pena. Puto, eu queria saber qual esta minha skin tag se pode usar no salvo mundo. Será que aquele do Natal, acho que o do Natal, aquele gajo do Natal deve dar? Eu acho que não, eu sou sincero. Duvidas quanto? Não, não duvido tanto, mas duvido. Bora à lameda? Agora, bora, não? Ai, já comei. Espere, quem ficou com as notas, o Gonçalo? Não sei, tu estás enfocada ainda? Não será, não, eu não joguei nenhuma partida, é a minha primeira partida, tipo, do mês. Será que se eu pesquisar as skins que dá no salvo mundo, do capítulo 2, parece que todas que aparecem desde a temporada. Puto, tem um gajo bugado, à frente da minha casa. Vai ser morto. Vai dizer que vai ser morto. Ah, não, este gajo vai ser morto à pistola só porque eu encontrei agora uma pistola. Olha o arpão. Eu acho que se eu encontrasse uma granada, uma granada, ias fazer a mesma coisa, mas... Ai, o gajo teve uma sorte. O gajo escapou bem na hora em que eu ia usar o arpão nele. O gajo teve uma sorte. Eu ia... Não, Luís. Eu estou a chegar, eu estou a chegar, eu estou a chegar. Motei, matei, matei. Motei, matei. Mantei, motei, meia-me só. Marshmallow! Eu conheço... Deste criança! Não! Sério que eu conheço, deste criança? Sério? Você pode exagiar-me? Desculpa, não só. O da mito está aqui! Vai ser... Rosteado ao arpão. Deixa aquilo. Obrigado. Vou ficar com o último. Fica com o último. Gama essa tática que tu tinhas que ouvir. E tu Márcio Melo, o que é que tinhas? Deixa-me... Olha lá ursinho. Matei um ursinho. Oh, o gajo aqui dentro da casa joga bem, cuidado. Gonçalo, tens minis? Não. Morreu. Mataram ursinhos. Porquê? Porquê? Porquê que estás a dizer se eu tenho minis? Porquê tem que me chutar? É porque é só ver a live, ver se eu tenho ou se não tenho. Acabei uma missão, como eu sei... É, subi nível. E o Pepe é no BC convidar-me. Aposto que quer jogar COD. O que é que é COD? O gajo não sabe o que é COD. Miguel. Call of Duty? Ah, é tudo por isso que se chama COD. É claro que é... É claro que é... Espera por... Oh, Luís! Luís fica parado! Eu vou te salvar! Espera aí! Espera! Continua com a música épica! LANacaínicaたいناtor morra! A とitzada O curandeiro nunca morre! O curandeiro nunca morre! Tem desorden? O curandeiro nunca morre! Nunca, nunca nunca morre, o curandeiro nunca morre. Vai! O curandeiro nunca morre... O curandeiro nunca morre... Sei lá, eu só quero meter bala em capanga. Já estiveram aqui, gajo? Já estiveram. Começo bugado. What? Sério? Aparece um capanga nas minhas... Já pegou o copo. O quê? Ah é, já está comigo. Ai puto, sério? Aparece um capanga logo atrás puto. É muitos capangas, parece que melhoraram a mira do capanga. Por assim dizer. A mira está a cavala. Gostei da tua combinação. Eu sei se é foda. É para o player. Um Miguel. Oh Gonçalves, ficas tu ou eu? Sim, tu. Queres? Ok, obrigado. Toma mais bala. Toma mais bala. Toma mais bala. Deixaram a minigun. Eu matei, eu matei um pai. Pegaste na minigun. Está aqui. Não, não. Não, não. Sério? E... Não, não. Nem nos deixaram nada. Não, não, não não. Não, não. Não, não. Prefiste transformar minis em Xilandre. Ah, acho que isso seria meio viajado, portanto não. Ah, que viagem é essa vei? Espera aí! Vou deixar ali dois bots para ver se há gás, porque aquilo eu acho que tem ali um gás, eu acho. Mas vai no BGD, só podemos chamar. Bora! Entra! Ah então tu conduzes! Eu estou aqui no topo, ok? Miguel, conduz! Leva-me até o Luís, é que eu estou a tomar o médico. Luís está para ali. Luís está para ali. E... e... ah! O Miguel já destruiu o helicóptero todo, olha a vida! O Miguel já destruiu o helicóptero todo, olha a vida! O Miguel já destruiu o helicóptero todo, olha lá, às vezes não prestam! Peço desculpa, mas essa é a verdade! É verdade? Estás... Estou aqui, estou aqui dentro! Bora, bora, bora! Mas essa é do telas! Estou a ir, olha só! Não preciso! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui, estão aqui, não sei. Estou aqui contra o núcleo.